Meus amores, começando mais um vídeo para vocês hoje e no vídeo de hoje eu vou mostrar essas comprinhas que eu comprei, né, para o estoque. Vou mostrar para vocês o valor, né, de cada item aqui que eu paguei, é compras para o estoque. Gente, eu fui comprar aqui farinha de trigo, olha aí, tem cinco pacotinhos de farinha de trigo, eu fui comprar aqui na cidade, eu não dei conta de comprar aqui, sabe? Aqui está seis reais, o que eu comprei só um daquele que é o pacotinho de plástico, eu comprei um, ele custou seis reais. Aliás, essa farinha aqui, ó, de trigo, essa aqui, ó, essa farinha de trigo aqui custou quatro e dezenove. Eu vou estar mostrando ali para vocês de pé, depois para vocês verem. Ela custou quatro e dezenove, porque meu marido foi em Divinópolis, né, na cidade vizinha, e eu pedi ele para passar no mercado e trazer para mim a farinha aqui de trigo que ele achasse lá mais em conta. Aí ele trouxe essa, que é da Belo Sabori, e ela custou quatro e dezenove, gente, quatro e dezenove. Não comprei mais, porque a farinha de trigo, ela é um item que ela perde rápido, né? Então, tem um procedimento que você está fazendo com ela, para você poder armazenar ela, para ela não perder. Mas, a farinha de trigo aqui, a gente, eu uso para fazer pão, né? Aqui a gente gosta de pão, então a gente usa para fazer pão. E, então, não tem como ela perder. Mas, mesmo assim, com esses cinco pacotes, eu vou estar fazendo o procedimento com ela, para ela durar a mais tempo. E a data de validade dela, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. A data de validade dessa farinha, deixa eu só procurar aqui, ó. Ela... Ela vence rápido, sabe? Porque é do mês oito, mas está no mês sete, né? Então, por isso que eu peguei só cinco, gente. Por isso que eu peguei só cinco pacotes, porque aqui em casa eu faço muito bolo, sabe? Muito bolo, a validade. Onze do oito de dois mil e vinte e dois. Então, o vencimento dela está pouco. Então, por isso que eu peguei só cinco pacotinhos dessa farinha Belo Sabor. Tenho o procedimento também de fazer com ela, para ela não... Estocando ela, né? Para ela não perder, mas ela não vai perder porque eu vou estar usando ela, né? E comprei também, gente, esses dois pacotinhos de leite. Esses dois pacotinhos de leite... Gente, resolvi trazer vocês para mais para perto. Olha, esses dois pacotinhos de leite aqui... Gente, está muito caro para você poder estocar pacotinho de leite, né? Eu tinha comprado um, depois eu comprei mais um. Aí eu abri um e guardei no potinho. Aí eu pedi também meu marido para trazer esses dois pacotinhos de lá para mim. Ele trouxe de quatrocentas gramas e está caro, gente. Lá ele pagou quatorze e noventa e oito em cada um. Aqui está dezessete... Aqui na cidade está dezessete e dezoito reais. Quatrocentas gramas do... Do pacotinho. Lá ele pagou quatorze e noventa e oito. De todo jeito, não está um preço lá essas coisas, né, gente? De todo jeito ele está caro. Mas como eu tinha feito o pedido para ele para trazer, ele trouxe para mim. E a farinha de trigo que eu estava falando com vocês, ó. É dessa marca aqui, Belo Sabote. Ela é de um quilo, tipo um. Também, gente, que eu comprei aqui, né, para estar estocando, é o filtro de café. Está vendo? Aqui em casa, não é só eu que faço o café aqui em casa. Meu filho também faz café. Então, isso aqui para ele é uma praticidade. Ele poder pegar o filtro, né, desse aqui e estar coando café, né? Aí eu peguei três, né, três caixinhas, né? Cada caixinha dessa aqui vem com 30 unidades. E ela custou, gente, quatro reais. É a que estava mais em conta aqui na cidade. Custou quatro reais cada caixinha dessa. E também peguei, gente, um desse aqui, ó. Desse filtro aqui, que você usa e lava. Eu gosto de usar esse aqui, gente. Porque ele, automaticamente, ele economiza um pouco, né, gente? Você usa aí... Vamos pôr aí que a gente usa esse aqui, basicamente, uns três meses esse aqui, ó. E eu peguei só um, ó. Ele é de... Bom, não sei como é que fala essa tela dele aqui. Isso que tem escrito aqui, mas... É 100% polipropileno. Sabe? E eu gosto, eu gosto de usar esse aqui, ó. Eu até depois vou estar comprando mais dele pra guardar. Esse aqui custou cinco reais, mas se eu achar ele mais barato, às vezes eu acho ele mais barato. Aí eu posso estar comprando dele pra deixar guardado, né? Também, gente, fui... Também peguei café. Peguei só um café, gente. Porque o café tá 17 reais. Tá 17 reais o café. E aí eu peguei só um. Por enquanto eu peguei só um, né? Ainda tem na lata. Então, por enquanto, tem alguns produtos que eu ainda não consigo fazer o estoque deles. Porque eles estão com preço alto. Aí não dá, por exemplo, que eu pegar uns quatro pacotes desse aqui. Você tem que ter o seu dinheirinho aí, que é valioso, sobrando, pra você poder comprar. Mas aí, como a gente tá começando agora a fazer essa parte do estoque, então a gente vai poder comprar, assim, com mais quantidade quando tiver na promoção. Quando a gente fazer promoção de algum produto, a gente pode comprar mais. Com a data de validade mais avançada, né, gente? Aí, pra enterar esse café aqui, gente, pra poder dar aqui por uns dias, né, aqui em casa. Aqui em casa também a gente gosta de chá. Eu peguei só um por enquanto, gente, ó. Eu poderia ter trazido aquele maior, né, que tem o pó, né? Só que aquele que é em grãos, ele faz uma sujeirinha, né, gente? Querendo ou não, ele faz uma sujeirinha na hora de fazer, na hora de coar, né? E esse aqui, ele é mais prático. Ele já é o chá Cezinho, só se pôr ele na água, na água quente, né? Pôr na xícara e pôr a água quente, o chá já tá pronto. Mas mais pra frente, eu quero ver se eu compro aquele do pozinho, né? E daí, com um coadorzinho desse aqui, ó, né? Comprar um outro coadorzinho desse, que dá pra coar, né? Sem desperdiçar muito esse papel aqui. Então, eu peguei essa caixinha aqui de chá. Essa caixinha de chá aqui, gente, saiu a seis reais. Seis reais essa caixinha de chá. E também peguei, gente, esse capucino aqui. Eu gosto de tomar esses capucinos aqui. Eu tenho o tradicional e tenho o de avelã. Dessa vez, agora, eu peguei folho do avelã. Peguei só um também, gente, porque o preço dele é... O preço dele, gente, tá... Deixa eu ver aqui. Tá quatorze reais, gente, tá? Treze e noventa e nove. Quatorze reais que tá o preço desse... Desse capucino aqui. Pra quando eu não fizer café, eu tomo um desse aqui. E também, gente, peguei... Aqui pra parte de higiene, né? Eu peguei esse kit aqui de... De passo de dente, da Oral-B, né? 70 gramas. Esse aqui eu achei um pouquinho caro. Esse aqui, gente, eu já tinha comprado ele ali e guardado. Só que eu me esqueci dele, gente. Eu tenho que pegar... Eu tenho que... Já tenho que pegar o caderno ali e anotar o que que eu tenho já estocado. Pra mim, não... Não ir lá e repetir a compra, né, gente? Eu posso comprar uma outra coisa que eu não tenho. Do que eu comprar uma coisa que eu... Coisas que eu já tenho aqui dentro de casa. Aí, eu comprei esse aqui... Esse... Esse kit aqui, ele vem 12, ó. Ele vem 12... É... Cremes dentais de 70 gramas. E eu paguei nele, gente, 35,98. Foi o dia... Esse aqui foi o dia... Acho que eu fiz umas compras. E comprei esse aqui. E só que eu esqueci de mostrar pra vocês esse aqui. Porque eu peguei uma caixa e pus tudo lá dentro. Fui colocando lá dentro as coisas de higiene. Guardei a caixa e esqueci da caixa. Aí, esse aqui, né? Pro estoque, né? Esse aqui vai pro estoque também. Porque essas coisas aqui fazem muita falta, né, gente? E também peguei, gente... É esses dois absorventes, né? Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui é normal, né? Esse aqui não é noturno, não. Tem aqui o outro que é noturno. Esse aqui é com 32 unidades também, né? Eu gosto desse que tem as abinhas assim, ó. Pra poder segurar. E esse aqui custou R$10,98, gente. Eu achei barato, né? Esse preço aqui de R$10,98 com 32 unidades. Eu já usei dele, então eu acho ele muito bom. E também comprei esse aqui, gente. Que esse aqui, ele é um pouquinho mais caro, né? Só que, gente, esse absorvente aqui, ele também é com 32 unidades, né? E ele custou R$14,98. Também é muito bom esse aqui, né? Ele é muito bom também esse absorvente aqui. Então, de produto pra higiene e limpeza, né? Foi só essas três coisinhas aqui que estavam guardadas, gente. Igual eu falei, tava guardada junto com os cremes dentais aqui. Aí eu tava dando uma olhada ali, né? No que eu tenho por ali. Falei, vou pular junto pra poder mostrar. Porque esse aqui tava lá no estoque. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu mostrando pra vocês aqui essa pequena compra que eu fiz aqui pro estoque. Falei o valor pra vocês aí de cada item, né? De cada item que ficou aqui. E de cada produto, né? E vou agora... Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscrevam no canal, deixa o like, né? Deixa o seu joinha. Compartilha esse vídeo pra parentes e amigos, tá? Pra estar me ajudando. Deixa o seu joinha, porque assim o YouTube entende, né? Que você gostou do meu vídeo e recomenda o meu vídeo para outras pessoas. Tá bom, meus amores? Hoje eu não vou aparecer pra vocês, tá bom? E eu espero vocês até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!